Shoe Shaper, após promover máxima elevação do cabedal do calçado, transfere a força atuante da mola no sentido de pressionar para baixo a ponta do calçado para recuperar o seu formato original. Shoe Shaper para calçados desde 33 até 44, um tamanho serve para todos. Shoe Shaper, mundialmente patenteado, é o único modelador que recupera o formato e aromatiza o calçado. Shoe Shaper, a diferença está na pessoa que usa.